Sabe aquela tosse chata, seca e persistente que não larga do seu pé? Então, hoje eu trago para você uma dica sensacional para eliminar de uma vez por todas, tá bom? Com essa tosse e deixar você ir dormir a noite toda. Já tomei vários remédios e nada adiantou. E até que enfim consegui achar um xarope natural, gente. Olha, a receita da minha bisavó é tiro e queda. Faz aí que vai te salvar. Para essa receita nós vamos precisar do gengibre. Vamos ralar bem pequeno e vamos precisar só de uma colher de café, tá? Essa é a quantidade aí que vocês estão vendo no vídeo. Apenas uma colherzinha. Agora nós vamos passar para um recipiente e vamos adicionar duas colheres de sopa bem caprichadas de mel. Se você tiver a oportunidade de usar o mel silvestre, é melhor ainda, tá? Aqui eu vou utilizar um industrializado mesmo. Vou adicionar também uma colher de chá de sal, que vai ajudar na hora de beber por conta aí do sabor, tá? E vamos adicionar uma colher de sopa de canela em pó. Vamos precisar também de suco de limão. E vamos espremer desta forma. Agora, com essa onda de gripe, essa receita é ótima, gente. Vocês vão ver. Vocês podem tomar duas vezes ao dia duas colheres de sopa. Essa quantidade aqui é a quantidade exata para você tomar duas vezes ao dia, tá? Se você gosta de receitas naturais, que ajudam na sua saúde, já comenta aqui embaixo. Eu amo, eu gosto. Que assim, tá? Eu vou trazer muito mais receitas que realmente funcionam para você. Vamos misturar tudo aqui até que fique bem homogêneo. Daqui a pouco vou mostrar o ponto correto para vocês. Esse xarope natural salva vidas. Realmente notei grandes resultados depois que comecei a tomar. Nenhum remédio adiantou contra aquela tosse chata que principalmente ataca durante a noite. Se você tem dicas para melhorar a gripe, tosse ou mal-estar, já comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente pode testar e trazer aqui na nossa página, tá? Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar. Afinal, dica boa, minha amiga, é dica compartilhada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho